Bande Cidade está de volta, chega o mês de junho, aumenta a preocupação com acidentes causados por fogos de artifício. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, nesse período do ano, triplica o número de feridos devido às festas juninas. Levantamento a ponto, o estado da Bahia com o maior número de ocorrências. Em seguida, vem o estado de São Paulo. Nos últimos 20 anos, mais de 100 pessoas morreram em decorrência da queima de fogos. Cerca de 10% das vítimas sofrem com amputação do dedo ou da própria mão. Por isso, todo cuidado é necessário quando se trata de fogos de artifício. Para falar sobre esse assunto que é muito importante, eu recebo aqui no estúdio o Tenente do Corpo de Bombeiros, Cláudio José da Silva. Tenente, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde aos ouvintes aí da Bande. Tenente, realmente aumenta o número de problemas para vocês nessa época de fogos de artifício aqui no Vale do Paraíba? O festeiro, gosta de fogos, tem que tomar, tem que redobrar a atenção? Realmente, nesse momento aqui do ano, no mês de junho, em razão das festas juninas, aumenta a incidência de acidentes do uso e, consequentemente, dos incidentes e acidentes envolvendo fogos de artifício. E, normalmente, qual que é o maior problema? Onde que as pessoas, geralmente, acabam tendo problemas com fogos de artifício? É, são as festas, né? Cada bairro, os bairros promovem festas juninas e a tradição é que se soltem fogos. Então, às vezes, o uso descuidado do equipamento, não conhecendo como é que funciona o fogo de artifício, acaba tendo um acidente. Tem gente que é o famoso fogueteiro da festa, acha que nada acontece com ele, tem que tomar cuidado, ler especificação, os fogos trazem as especificações corretas? Isso, o interessante é que se evite o uso, porque sabe-se do risco potencial de um fogo de artifício. Mas, se for fazer o uso, que tenha a tensão de olhar o manual, verificar quais são os procedimentos de segurança, como que pode ser utilizado, potencializado a segurança. A gente estava vendo imagens aqui, pessoal, principalmente com rojões e muita gente conhece pessoas que já se machucaram com rojões, mas colocar um sobre o outro e acender sempre o último de cima, isso é recomendado? Isso também pode trazer problema? O que o bombeiro diz? Na verdade, isso é a orientação do fabricante. A maioria dos fabricantes de fogos de artifício, quando for utilizar o rojão, ele já tem o cabo que encaixa no outro rojão que já foi usado. Então, ele consegue manter uma distância, acoplando três equipamentos de fogos de artifício. O maior problema realmente é com rojão ou tem outros fogos que trazem problemas para vocês? Olha, normalmente é o rojão, que é o mais acessível ao povo aí, né? Alguns outros fogos já são utilizados por pessoas com habilidades para aquilo, com conhecimento técnico, e os procedimentos de segurança são tomados aí a miúde. O Tenente Cláudio continua com a gente, aproveitando sua presença aqui. E ontem aconteceu uma outra questão que não tem nada a ver com fogos de artifício agora. Policiais militares de Jacareí salvaram uma menina de apenas dois meses. A gente tem fotos, dá só uma olhada, o pai da criança estava a caminho da Santa Casa, a criança engasgada. Ele encontrou com os policiais militares, pediu ajuda e aí eles realizaram já os primeiros atendimentos dentro da viatura, enquanto se dirigiam para a Santa Casa. A menina, graças a Deus, voltou a respirar, assim que chegou ao hospital, ela está internada, mas passa bem. Capitão, como é que funciona esse procedimento, ou melhor, Tenente, como é que funciona esse procedimento de ajudar a salvar as vidas, principalmente de crianças engasgadas? O procedimento é simples, com o bebê, coloca-se a criança com a face voltada para o solo, ligeiramente inclinada, apoiada na palma da mão e sobre o antebraço. E com a outra mão, com o calcanhar da mão, que é essa região aqui, bate de forma suave, cinco vezes, nas costas da criança, do bebê, especificamente do bebê, e retorna à posição com o rosto virado para cima para verificar se o objeto que obstrui a respiração se apresenta. E, continuando, repete-se o procedimento. E, lembrando o seguinte, que sempre que você, acontecendo uma situação dessa, como o bebê, ele é de fácil transporte, e essa manobra pode ser feita em veículo em movimento, que, imediatamente, a pessoa já procure o socorro médico. Porque, às vezes, até o próprio, o bombeiro tem técnicas, tem o pessoal preparado. Dos militares, né? Policiais militares. Policiais militares, mas, diminuir esse tempo, resposta aí, para colocar a criança aí num ambiente hospitalar, para que o procedimento invasivo possa ser realizado, é interessante. Tenente Cláudio, muito obrigado pela presença aqui no Bande Cidade, pelas explicações, uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Muito obrigado. A gente segue agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje. Depois de uma manhã com neblina e umidade, o sol apareceu em boa parte da região metropolitana. A máxima em São Bento do Sapucaí deve chegar aos 24 graus, mas a possibilidade de chuva à tarde. Temporais isolados atingem o Vale do Paraíba na tarde de hoje. Em Paraibuna, Calbaté e Piquete, as máximas chegam aos 26 graus. Em areias, termômetros atingem 28. No litoral, o sol deve se esconder no fim do dia e as pancadas de chuva serão inevitáveis. Máximas de 25 graus em Caraguatatuba e 26 em Ilha Bela. A chuva que chega hoje à tarde em Jacareí segue nesta quinta e sexta-feira. Hoje, máxima de 26. Amanhã, a temperatura não passa de 24 graus. São Sebastião deve ter chuva hoje à tarde e amanhã, a qualquer hora do dia. Máxima de 26 graus. No próximo bloco, comerciantes reclamam da falta de segurança na região central de Taubaté. Tem lojista dormindo dentro do próprio estabelecimento devido aos furtos e roubos. Essa história você acompanha já já. Nós voltamos em instantes. Agora, uma da tarde, mais oito minutos.